Gente, então assim, meu nome é Carol, como eu falei, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios hoje na Elicite, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui em Curitiba, e eu trabalhei por muito tempo no mercado agro no sul do Brasil, nos estados do Rio Grande, Santa Catarina, no Paraná, no Marcos do Sul, e muito tempo na Bayer. Trabalhei lá desde o tempo que eu estava na faculdade como estagiário fazendo pesquisa, depois passei para a área de desenvolvimento, depois para o marketing, depois para o comercial, e daí, há dois anos atrás, eu recebi a proposta, o convite de um colega para trabalhar para conhecer a Elicite. E aí eu falei assim, rapaz, como é que é isso aí? Me explica um pouco, né? E ele não precisou gastar muita saliva não, gente, ele falou um pouco da empresa, um pouco do que a gente pode oferecer, me chamou muita atenção, e daí eu sei há dois anos aí, praticamente, há dois anos estou junto com a Elicite, e vou apresentar um pouco para vocês o que é, então, quem é a Elicite, o que é a empresa. Hoje a Elicite é a primeira empresa, a gente conhece a nível mundial, que está trabalhando essa questão dos produtos à base de fitoesteróis. Provavelmente, vocês não ouviram ainda falar desse fitoesterol, sabe? Como é a primeira empresa, não só aqui no Brasil, mas a nível global, que desenvolveu um produto à base de fitoesteróis, então a gente vai encontrar muito pouca literatura, e tudo que vai encontrar vai ser muito atrelado a Elicite. O próprio nome Elicite, nome da empresa, ele remete ao que é o objetivo dos fitoesteróis, que é elicitar as plantas. Também é um termo que já é conhecido, mas não é muito utilizado, né? Então a gente quer, na verdade, elicitar as plantas. Essa tecnologia, eu vou falar mais dela num segundo momento, num segundo bloco, mas assim, os fitoesteróis, eles são, a gente faz uma comparação direta, eles são análogos ao colesterol. Então, se a gente tem pouca informação do fitoesterol, e ele é muito parecido, ele tem as mesmas funções, as mesmas características do colesterol, dá para a gente fazer um trabalho, dá para a gente fazer uma analogia de qual que é a função, de qual que é o benefício que o colesterol tem para o organismo animal, em nós, né, por exemplo. Então, o colesterol, a gente sempre falou, ô, Carol, mas o colesterol é ruim. Quando eu tenho colesterol alto, isso me causa um milhão de problemas. Sim, o de alta densidade causa, o de baixa não, né? Então, assim, temos o H e o LDL. Então, o equilíbrio entre esses é fundamental para o teu organismo, para você como pessoa, para que você melhore a tua capacidade, a tua qualidade de vida, a tua produtividade, que é o que nós vamos sempre focar aqui. Então, se o colesterol faz isso no organismo animal, o que o fitoesterol faz, num primeiro momento, é muito semelhante a isso. Daí, como eu falei, a gente vai aprofundar num segundo momento. O objetivo é realmente trazer soluções que ajudem o produtor a enfrentar esses desafios que a gente tem hoje das mudanças climáticas, tá? E a empresa hoje, ela é francesa, ela nasceu na França, né? Ela nasceu da ideia de três pessoas. Isso aqui é uma história muito legal, eu gosto sempre de contar, de apresentar, porque como que nasce a empresa? Por que que ela nasce? Por que que a gente desenvolve um produto, uma empresa, né? Então, assim, os fundadores deles, Olivier. Olivier é uma pessoa que pesquisa tecnologias a nível mundial. Às vezes a gente ouve falar dessas pessoas, mas eu não conhecia ninguém. Quando eu conheci ele, foi uma surpresa. Uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que fala cinco, seis idiomas, conhece o mundo todo, sempre está ligado aos problemas sociais, ligado aos problemas, principalmente, dos produtores agora, tá? E ele propôs a tecnologia do fitoesterol, que é uma tecnologia que já é conhecida há praticamente uns 40 anos. Já se sabia que já tinha, que tinha performance, e não se sabia se teria como utilizar o nonoagricultura. Ele foi a pessoa que propôs. Ele levou para o Emeric. O Emeric é o nosso CEO de operações, e ele é fazendeiro. Ele é produtor na França. Ele planta lá, ele tem uma área lá de uns mil hectares, que é uma área extremamente representativa para a França, tá? E ele foi a primeira pessoa que testou, aplicou na área dele, e falou assim, opa, o que é isso? Como é que um produto pode dar uma performance tão grande, um produto tão bom, um único produto, uma única aplicação? Acreditou na ideia, e daí, como toda empresa, acredito que vocês, cada um de vocês tem a sua empresa, né? Vocês estão junto à Produce, mas tem lá o seu negócio. A empresa tem que ter uma ideia boa, tem que ter um produto bom, mas tem que ter também um dinheiro, um valor, um investimento para poder acontecer. E daí eles buscaram essa terceira pessoa, que é o Jean-François. Jean-François é uma pessoa que já desenvolveu várias empresas a nível mundial, trabalhou por muito tempo nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Todos eles são franceses, mas ele trabalhou muito tempo lá. Ele é o nosso CEO, é a pessoa que não só apresenta, mas captura os recursos, coordena toda a empresa. E essa trinca, né, fez com que, na verdade, a gente conseguisse desenvolver uma empresa de uma forma muito rápida. A empresa nasceu em 2017, ela fica sediada no sul da França. Então, pega Paris lá, pega lá, dá 500 quilômetros ao sul de Paris, na região sul de Paris, na região que chamam de Cognac, é muito próxima à cidade de Angoulême, fica a sede da empresa, a sede da fazenda, né? Isso aqui, a foto, essa imagem, é a sede da fazenda que era do Emerico. Essa fazenda lá tem em torno de mil hectares que ele planta, ele, o pai, o tio e o primo, né? Os núcleos familiares, os quatro. E hoje, 300 hectares praticamente dessa fazenda estão sendo destinados para pesquisa e desenvolvimento. Então, tem uma equipe forte lá dentro, lá, que está trabalhando em laboratórios, para não só desenvolver esses dois produtos que nós temos no Brasil, mas já os produtos que já são trabalhados na Europa e outros a níveis mundiais. O foco deles, gente, eu coloquei aqui uma imagem, uma imagem, essa primeira imagem da direita aqui, essa aqui é uma área lá da... uma área lá da Emerico. Fui lá visitar as fazendas deles, lá, conhecer a realidade deles, como que eles vivem lá, como que eles plantam, como que eles produzem. E na hora que eu tirei a foto, eu me assustei. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas tem pedra, gente. Mas tem pedra, assim, ao parar, passa vergonha. Essas pedras que esses homens têm lá. Tem pedra, são solos pedregosos. Então, geralmente, solos pedregosos são solos que têm uma baixa capacidade de retenção de água. A gente hoje está vivendo por mudanças climáticas e a gente sabe que no Brasil ainda, por mais que a gente ache ruim, mas no Brasil, a gente no ciclo, no ano, no período da safra, a gente sempre tem o volume de água disponível. O que a gente não tem é a disponibilidade do momento, geralmente, que a planta precisa, naqueles intervalos entre o plantio e a colheita ali, né? Está chovendo periodicamente. Então, sempre para produzir, para produzir com qualidade, a água vai ser um dos principais fatores. Só que cada tipo de solo, cada classe de solo, em função do seu perfil, da sua composição e do seu volume de pedras, ele vai definir quanto de água disponível que tem, que é esse quadro que está no meio aqui. Essa aqui é uma circular da Embrapa, que vocês podem depois consultar, eu posso compartilhar com vocês, que é a 282. É um trabalho que fala sobre tipos de solo versus disponibilidade. Isso nos mostra como a gente ajustar o nosso posicionamento, fazer a nossa estratégia de plantio e de manejo, para aproveitar da melhor forma o que o solo pode nos oferecer. Em resumo, gente, sobre esse gráfico, que está bem ao centro da tela, a gente vê ali, só de uma forma muito rápida, solos arenosos têm menos capacidade de retenção de água, que é lógico, e solos arenosos mais. E no meio está o equilíbrio, né? E esse aqui também está dentro da circular, que mostra um pouco dos mapas a níveis nacionais, qual é a estimativa de disponibilidade de água nos solos do Brasil. Então, isso aqui foi uma das coisas que fez com que a Elicite falasse assim, gente, mas se eu não tenho uma condição ideal, se o meu solo não é aquele solo argiloso, que retém água, que eu posso plantar despreocupado, eu não nasci em berço esplêndido, o meu solo é um solo mais arenoso, mais pedregoso, menos capacidade de retenção de água, como é que eu vou produzir? Essa foi a pergunta, esse foi um dos motivos que fez esses três, esses três senhores buscarem desenvolver a empresa. E daí, assim, a Elicite nasceu, e ela nasceu, assim, com a ideia não de copiar nada, nossos produtos não têm, como eu falei, é a primeira empresa, então você não vai encontrar um concorrente direto, um produto direto no mercado, e provavelmente também não são aquela linha de produto que o pessoal vai copiar ou vai fazer um concorrente direto, porque realmente eles são extremamente específicos e são produtos que são extremamente direcionados para a planta, não vamos falar do produto no segundo momento, mas assim, são extremamente seletivos a plantas, sustentáveis, naturais, 100% tóxicos e totalmente inovadores, então em linha com não o que o mercado só europeu precisa, mas o mundo todo precisa, produtos que realmente não agridam, mas que ajudem a planta a produzir mais. Então, assim, a gente nasceu na França, nasceu na França, começou um trabalho lá muito forte, a empresa nasceu em 2017, e daí, há dois anos atrás, como eu falei para vocês, nós viemos para o Brasil, e quando a gente chegou no Brasil aqui, o Felipe, o colega meu, falou assim, Carol, como é que a gente vai apresentar isso para o mercado? Como é que a gente vai fazer com que essa informação, esse conhecimento seja compartilhado, seja traduzido na realidade brasileira? Então, a gente pegou, nesses últimos dois anos, entrou em contato com praticamente 40 centros de pesquisa a nível nacional, fizemos todo um trabalho de levar para eles, testar, validar, ter resultados, para que hoje, quando chega na mão de vocês, assim, ó, Carol, eu sou aqui da Bahia, eu sei que na Bahia aqui tem o Weed, tem o Cazuia, tem a Cultivo, vocês têm algum trabalho com eles que me ajudem a vender, a oferecer para o produtor, e que eu tenha um respaldo técnico, um trabalho realmente de confiança? Sim, é isso que eu fiz nesses últimos dois anos, através da empresa, que a empresa proporcionou isso para nós, tá? Então, hoje a empresa está atuando praticamente em três continentes, dez países, nós já estamos aí em torno da empresa de 19 nacionalidades, nós temos os norte-americanos, os brasileiros, franceses, espanhóis, os poloneses, os ucranianos, os alemães, temos um colega que é de Israel, um colega que eu gosto muito, né? Então, assim, temos pessoal na Ásia, e também, gente, hoje, para finalizar essa parte da empresa, a gente está aí nas principais plataformas, nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, tá? Então, vocês podem procurar lá, elicitplant, vocês vão ver um pouco como a gente tem se posicionado, como a gente tem trazido essas informações aí para vocês para o mercado. Andressa, está tudo bem? Estamos ouvindo bem? Está aqui, está tranquilo? Sim, 100%, Carol, pode seguir. Então, a gente pegou, falou aqui, 8h20, então a gente falou aí uns 15 minutos, praticamente 20 minutos, sobre a empresa, espero que vocês tenham notado, tá? A empresa está expandindo rapidamente, está crescendo rapidamente, agora eu vou falar um pouco. Bom, temos uma empresa, temos lá uma tecnologia, temos um produto, temos lá uma pesquisa, para quê? Sempre a pergunta vai ser o para quê, por quê, né? O porquê é o mais importante. Então, assim, a empresa nasceu, gente, com o objetivo de ajudar os produtores a enfrentar desafios climáticos. Por que enfrentar desafios climáticos, né? Mas, Carol, eu não tenho como enfrentar isso. Se chover, choveu, se ficar seco, ficou, se tiver quente, vai estar quente, né? O problema, gente, é diretamente relacionado à sustentabilidade do agricultor. Esses efeitos, quando não observados, quando não mensurados, e quando não tomado decisões, estratégias, talvez produtos, ou estratégias de manejo, fazem com que o produtor perca e perca muito dinheiro. Esse é um ponto crítico, assim, quando a gente tem que falar, tem que tomar um cuidado muito grande, porque alguns agricultores, você vai conversar com isso, ele quer pegar um facão e tem que correr da lavoura. Porque, assim, é apavorante você, por exemplo, plantar, fazer o teu investimento, botar ali, muitas vezes, os recursos que você tem de uma vida, plantar lá a tua sementinha de milho, sabendo do que ela tem de potencial, e no meio do caminho, você pegar lá 30, 40, 50, 60 dias de seca, e aquilo lá começar a comprometer, e você falar assim, e agora? O que eu faço? Então, assim, esse aqui, gente, é um monitor, que a gente chama monitor de secas, é um site do próprio governo, vocês podem entrar aí, depois da internet, procurar lá, monitor das secas, vocês vão ver os mapas, ele tem por regiões, depois ele estratifica, ele dá um pouco mais próximo para se aproximar, mas isso aqui é um pouco da legenda do que foi em janeiro de 2024, a nível nacional, então, como a gente sofreu, principalmente com seca na região norte do Brasil, os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo para cima, São Paulo, Mato Grosso do Sul, principalmente o Mato Grosso, muita seca, e o pior é o seguinte, gente, a gente já sofreu, já teve problemas lá em janeiro, quando a gente estava com a soja plantada, a gente estava com o milho lá, o verão plantado, olha como é que está agora, setembro de 2024, mês 9, gente, nós estamos em outubro, mês passado, olha a situação que a gente estava, setembro já era o mês que a gente deveria estar iniciando os plantios de soja, principalmente a região de Minas, que planta muito milho, já deveria estar iniciando ali seus plantios de milho, a gente sabe o tanto que a gente atrasou, hoje nós estamos falando aqui, hoje é dia 24, 24 de outubro, e a gente está falando assim, que nós não temos hoje em torno de 30% da área do Brasil de soja plantada, o estado do Paraná foi o que mais avançou, já passou aí, já tem uma grande parte plantada, acho que já passou de 50% de plantada, mas assim no Brasil atrasou, e qual que é o impacto disso? Esse atraso no plantio, esse atraso em função de não poder plantar porque não tem seca, nós temos medido, nós temos medido, a nível mundial, a gente tem parcerias que nos mostram que esses eventos sempre ocorreram, podem ver ali que próximo a 2010, no gráfico ali, naquele gráfico azul e laranja ali, ele está ali até em 2010, 2012, você vê que teve uns picos, muita chuva, muito molhado e muito seco, mas assim, a partir de 2018, 2020, se intensificar esses eventos, esses eventos. Quem é do Mato Grosso, que está aí, até poderia me ajudar, eu sempre tive o Mato Grosso, sempre que eu acompanhei o Mato Grosso, nos últimos 25 anos de plantio, sempre foi um reloginho, o pessoal programava o plantio, fazia as compras antecipadas, programava o plantio, fazia o manejo, colhia, vendia, as coisas sempre aconteceram de uma forma muito uniforme, Mato Grosso é uma região do Brasil que tem mais de 1.800 milímetros de chuva por ano, a reserva de solo, os solos geralmente argilosos, tem uma reserva muito boa de água no solo, então permite que a planta produza, e nos últimos dois anos tem enfrentado desafios e está quase inviabilizando a produção. Hoje você fala que um produtor produzir, por exemplo, 50 sacos de soja, 100 sacos de milho, safrinha, como é que ele faz para pagar os custos que ele tem? Então, assim, esse é um ponto que é de atenção, esse é um ponto que a gente precisa olhar com mais cuidado, a gente precisa entender mais a fundo e falar assim, como eu posso tomar estratégias, como eu posso de alguma forma analisar isso aqui e falar assim, eu consigo realmente indicar para o meu produtor o que fazer nessas situações? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, se a gente está olhando e se a gente está tomando estratégias para direcionar da melhor forma o produtor a ter produtividade para que tenha sustentabilidade. Esse aqui, talvez, pessoal, é o ponto de maior discussão sobre cenários, sobre o cenário, sobre a questão do problema e esse aqui é uma coisa que eu gostaria de entender até de vocês, se vocês têm essa mesma visão, se vocês têm essa perspectiva, se vocês compartilham disso e se vocês levam para o agricultor essa mensagem. Esse aqui é um trabalho da Bioquem, ele fez um trabalho de um levantamento a nível mundial e o que ele descobriu, gente? Que hoje a gente produz, ele está até em inglês, desculpem, mas assim, milho, primeira coluna da esquerda para a direita, corne, milho. O milho, a gente hoje está explorando em torno de 24% do potencial genético que ele tem de produtividade. 10% a gente está perdendo por efeitos bióticos, por pragas e por doenças, principalmente, você perdendo desse potencial e 66% desse potencial do que o milho tem, a gente está deixando de produzir principalmente por efeitos abióticos. Isso ocorre no milho, no trigo que é a segunda coluna, na soja que é a terceira e assim por diante. Em todas as culturas, a maior perda de potencial de produtividade está afrelada diretamente a clima. E daí aqui, a gente tem uma reflexão. É uma pergunta que eu faço para vocês, se quiserem responder, comentar, fiquem à vontade. Eu queria te pedir por gentileza para você ocultar ali para a gente poder ver a tela inteira, é só para poder ver melhor, porque essa tela está muito boa. aqui? Obrigado. Desculpa, eu achei que não aparecia para vocês, desculpa. Daí assim, gente, tem algum gaúcho aí, tem alguém que é do Rio Grande do Sul? Ou não? Aí no Rio Grande do Sul tem um pesquisador. Sim, o Dilma, está aí? Sim, estou aqui. Aí no Rio Grande do Sul tem um pesquisador e ele trabalha na Field Crops, né? É um pessoal que é bem ativo nas redes sociais, eles gostam de divulgar o material deles e eles têm um trabalho que eles chamam de Yield Gaps, tá? Então, o que ele faz? Discutindo com ele, ele trabalha isso há anos, sabe? Ele foi nos Estados Unidos especializar, quando ele voltou em 2015, ele começou a trabalhar muito com essa perca que a gente entende e ele fala o seguinte, Carol, beleza, você está falando que tem ali 100% de potencial de produtividade do milho, do 25% que nós estamos produzindo, 24%, 25% no milho, a gente pode chegar talvez até uns 65%, 70%, economicamente viável. Ele falou assim, até tem 100% de potencial, mas muitas vezes é economicamente inviável, eu tenho que fazer tanta estratégia, tem que ser tão assertivo que não consigo fazer isso em escala comercial. Então, beleza, mas ele tem essa visão clara que desse 25% para 70%, nós temos uma janela gigantesca de oportunidade para trabalhar. Então, assim, antes até de eu continuar, gente, vocês têm essa visão, têm essa perspectiva, tem sim ou não? Só para mim ter uma visão. Pessoal, vocês podem interagir, tá? Eu tinha vontade para responder. Eu não estou vendo vocês aqui, mas fiquem mandados. Então, assim, gente, eu vou dar um exemplo. Milho, quando é que é hoje a produção média da safrinha hoje a nível nacional? Quando é que vocês imaginam? Eu joguei um pouquinho mais alto aqui até, mas só para a gente botar um número mais redondo. quanto saco a gente está produzindo de média hoje por hectare na safrinha Brasil? Milho. Acredito que não há média. Desculpa. Bom dia, Márcio de Santa Helena. Acredito que não há média geral, uma média boa seria sensacional por hectare. Pelo menos que no cenário da minha região é considerado ali um padrão. Não é engessado, mas com o investimento é mais ou menos isso. Não sei se está prestado. Olha lá. E eu nem estou editando, gente, já estava pronta. Então, assim, obrigada. Isso aí é de conhecimento público, né? Na média oficial a gente não chega nisso, gente. Mas sem sacos é uma média assim. O cara fala, ó, tudo isso sem sacos na milho, tá bom. Aí a segunda pergunta é o seguinte, é safrinha. Eu vou lá plantar um híbrido, geralmente é o mesmo híbrido, né? Muito semelhante à genética. E eu vou plantar ele no verão, não é safrinha. Eu vou plantar ele no verão, plantio ali de agosto, setembro, agora esse ano um pouquinho mais tarde, talvez outubro. Vou plantar ali nos campos gerais do Paraná. Ponta Grossa, Guarapava, regiões de altitude, mil metros. Ali tem a condição ideal para o milho, né? Ali você tem, por exemplo, aquela termoperiodicidade, termoperiodicidade, então, assim, de dia um pouco mais quente, de noite um pouco mais frio, que é o ideal para o milho, né? E você tem um volume, talvez, de luz que não é os Estados Unidos, mas também é o ideal. E tem chuva, tem água. Quanto é que eu produzo, gente, no milho verão ali em Guarapava? Quantos sacos por hectare será que eu produzo? Quem é ali? Não sei se tem alguém na região ali. Gente, assim, safrinha sem sacos por hectare. O híbrido, a genética, não vai mudar brutalmente, tá? Geralmente, até os mesmos. Carol, o do milho respondeu aqui 80. Safra verão de milho? Ali em Guarapava, quem conhece, quem já trabalhou ali, o pessoal ali da região fala muito por alquere, né? A medida não é o hectare, é o alquere, que é o 2,42. Mas ali, a média de produtividade é 250 sacos por alquere, aqueles produtores da tecnologia, tá? Eles conseguem fazer ali, se eles não fizer 500, 550, 600 sacos por alquere, que eles chamam, que é esse 250, ele fica até com vergonha, tá? Basicamente, o mesmo mínimo, de 100 e 250. Carol, truco! Mentiroso? Não pode ser! Quando eu falei isso aqui, quando eu trabalhei muito, morei 7 anos em Guarapava, quando eu cheguei do Guarapava para Londrina, da 300 quilômetros de distância ali, fiz a primeira palestra lá, em Safrinha, os caras me chamaram de, eu, gaúcho mentiroso, só se der 3 espigas por pé para dar 250 sacos, né? Eu falei, gente, é a realidade deles, é basicamente o mesmo genético, o mesmo milho, né? Naquele tempo lá, isso foi em 2010, lá, o pessoal plantava lá, tinha uns milhos que eram mais famosos, era normal, era o mesmo milho de verão e safrinha. E daí, assim, uma pergunta, gente, eu falei ali que nós estamos muito longe do potencial da produção do milho a nível global. Quanto que é hoje o campeão de produtividade de milho a nível de produção de campo a nível mundial? Quem que sabe? Quem que me ajuda aí? Andressa, vai vendo aí se tem no chat alguma resposta, alguma coisa. O que vocês acham? O cara produz 260, 300, 350, 400? 500? Quem que chuta aí para a gente ter uma ideia? Ah, eu chuto uns 320, 350? Então, lá nos Estados Unidos, para quem já teve, pode visitar lá o Corn Belt, Até interessante, né? O cinturão do milho. Lá eles têm uma latitude, né? O volume de luz lá, lá é 4 horas da manhã já está dia e é 11 horas da noite está dia ainda, né? Então, assim, a luz deles é totalmente diferente, não é a realidade, mas é só para a gente analisar o que realmente a planta pode oferecer, o que ela tem de potencial. 650 sacos, Andressa. Olha a cara aqui, do elemento aqui, o agricultor David Huller, né? Ele já era campeão e ele levou mais um pouquinho a produtividade. 651 sacos por hectare, gente. Então, assim, por que a gente está produzindo sem sem ser a língua oracuá produz 250 e produz 650? Então, esse aqui é o seguinte, esses fatores afetam de forma muito significativa a produtividade. Todo mundo tem que esses fatores não podem ser alterados, não podem ser ajustados e eu concordo com esse povo. É muito difícil você ajustar isso, mas o que você pode ajustar e como que você pode melhorar a tua produtividade, teus indicadores, o teu rendimento, a tua sustentabilidade no negócio olhando para isso? Primeiro, olhar. Quer ver? Vou perguntar ali para vocês refletirem, por exemplo, água. Como é que você mede se está tendo água suficiente ou não na tua lavoura? Quem tem pivô, geralmente mede lá, faz os tanques classe, faz lá o tensiômetro, mede quanto tem de água, faz até porque precisa irrigar, então faz o balanço. Mas quem não tem irrigação, por exemplo, e é um plantio normal do dia a dia, como é que mede se a água está sendo suficiente ou não? Geralmente, você ouve o produtor falar o seguinte, ele fala assim, ó Carol, no gaúcho fala coxilha, né? O pessoal aqui do norte do Paraná fala lomba, alguns falam depressão, mas assim, naquele talhão ali que estava um pouco mais alto, pegou uma chuva de 10 milímetros a mais e ali deu 10 sacos a mais de milho por hectare. É assim que geralmente a gente está medindo hoje, gente, na média. A gente não está olhando com o cuidado que a gente deveria. Luz, como é que você mede se a planta teve luz suficiente no ciclo ou não? Se você ajustou corretamente ali o momento ou não? Se teve alta ou baixa intensidade luminosa? Como é que você está medindo hoje se a temperatura é ideal para a planta ou não? Então esses fatores estão relacionados diretamente ao maior perda que você tem na produtividade que eu acabei de mostrar para vocês. Vários desses fatores, todos eles a gente vai trabalhar de forma geralmente indireta e todos eles têm a agregar no incremento da produtividade na rentabilidade. Eu vou dar um exemplo de luz. Vou sair um pouquinho do core, da especialidade de vocês, que é milho, mas assim, soja. Há 20 anos atrás, gente, quando eu comecei a trabalhar soja, o pessoal plantava ali 30 plantas, 30 sementes de planta de soja por metro. O espaçamento entre linhas sempre foi 45, 50 de soja, então isso não mudou muito, mas na linha eram 30 sementes. Daqui a pouco teve alguém que falou assim, mas não é muito. Trigo, né? Trigo você plantava 120, 130 quilos por hectare, geralmente dava 100, 120 sementes por metro, dava mais de que uma por semente por centímetro. Aí alguém falou assim, mas gente, e se a gente talvez reduzisse um pouquinho essas plantas? Talvez não 30, mas para 20? E daí o pessoal começou a falar assim, sabe que até está ficando melhor? Reduziram para 10. Aí eu até falo, né, que o que está limitando hoje reduzir talvez mais até o volume de sementes por metro, fazer um ajuste melhor espacial de cada planta é o CC, né? Aí vocês me desculpem, o coeficiente de cagaço, né? Você não sabe se você vai lá e põe menos de planta dar algum mal, algum problema lá, você acaba acabando um problema. Então assim, hoje a gente estabilizou plantas que têm aquele crescimento mais em formato de cálice, que têm uma capacidade maior de emitir os ramos laterais, geralmente 10 plantas hoje a gente reduziu e o que melhorou nisso? A gente, com essa redução de população de plantas, a gente disponibilizou a capacidade de cada planta buscar mais água, de cada planta buscar mais luz, ter um equilíbrio de temperatura entre as plantas, né? Deixou-se de ter aquelas plantas gigantescas que tinha no passado, eu ajustei a planta à condição do ambiente e eu aumentei a produção com menos plantas. Inclusive isso no milho sempre foi muito discutido, o espaçamento entre plantas, a importância não só do espaçamento, mas da correta equidistância entre cada planta, né? Então se no milho safrinha de 45 centímetros entre as ruas eu for plantar ali três e meia sementes por metro, elas têm que estar realmente com a mesma distância entre elas. Isso é tão verdadeiro que há quantos anos atrás começou a se vender semente de soja, os bags, com sementes numeradas, né? Bags com cinco milhões de sementes. Porque hoje a pessoa deixou de olhar para aquela excesso, começou a ajustar e esse ajuste populacional fez com que a gente disponibilizassem melhores condições de água, luz, temperatura para a planta, tá? Então o foco aqui dessa apresentação, desse primeiro momento hoje, gente, é dar para vocês alguns insights do quanto a gente está perdendo, vocês voltarem a pensar sobre esses fatores com um pouco mais de tempo, de calma, aprofundarem os conhecimentos e em cima desses fatores realmente entregar uma proposta melhor de valor para o agricultor. então água, como é que eu vou disponibilizar mais água para o produtor? A água está diretamente ligada à compactação, né? Será que se o meu solo, se eu entender que o meu solo tem uma capacidade menor ou maior de retenção que eu acabei de mostrar lá no começo naquele gráfico, será que eu vou precisar ajustar a minha variedade? Uma variedade, um híbrido que necessita de menos água, que é mais rápido, que é mais lento, né? Como é que eu vou definir o meu híbrido? Então escolha do material genético. Se eu sei que, por exemplo, assim, nos ciclos das regiões que tem muito trabalho, muito estudo sobre isso, regiões que chovem um pouco mais cedo, chovem um pouco mais tarde, eu posso ajustar a minha época de plantio, eu também disponibilizo mais água, mais luz, tá? E isso aqui vai influenciar diretamente a produtividade. Vocês querem ver o negócio interessante, né? A maioria das variedades, dos híbridos e das variedades de milho, de soja, de trigo, geralmente eles têm um hábito de crescimento e de florescimento próximo a 60 dias. E esse florescimento, geralmente em variedades de hábito determinado, em determinado é um pouco variável, diminui até, né? Mas em hábito determinado, eles geralmente ocorrem esse florescimento, a planta fala assim, ó, agora está no momento de eu parar e crescer e começar a reproduzir, geralmente é quando tem o maior volume de luz disponível para ela, né? Para ela se desenvolver. No Brasil, no sul do Brasil, principalmente, o dia de maior comprimento de luz no Brasil hoje é o dia lá próximo ao dia 20 de dezembro, lá no solstício de verão, o pico de verão. Então, o maior dia mais comprido, mais luzes. Se a planta precisa em torno de 60 dias, 50, 60 dias para florescer e ser o ideal, eu conto de trás para frente. Eu pego lá o solstício dia 20 e trago lá 60 dias para trás. 20 de dezembro, 20 de novembro, a 20 de outubro. Esse ano coincidiu, gente, a maioria dos plantios que a gente acabou de falar também, agora nessa época, tanto para soja como milho, atrasou porque não tinha água, então atrasou e todo mundo começou a plantar nessa época agora. E os antigos já falavam muito, né? Próximo aqui é o dia 12, dia 15, né? Dia 12, que é o dia das crianças, dia do agrôno, dia do Nossa Senhora. Esse é o, é o geralmente o dia, o melhor dia que você tem para plantar. Então, provavelmente, esse ano, a gente vai ter uma condição boa de produtividade, está se apontando que nós vamos ter um recorde de produtividade de soja, em função um pouco, claro, do homem diário, mas também em função do aumento do potencial produtivo. Por quê? Porque a gente ajustou praticamente a época de plantio a esses quatro fatores aqui, principalmente esses três fatores, água, luz e temperatura. Então, eu gostaria de, já indo para o final aqui desse primeiro momento, que vocês, na mensagem que vocês levassem, assim, como o cardão de vocês está olhando para esses fatores, como que você vê que essa é a raiz mesmo, é o ponto onde deveria partir toda a parte de planejamento, e como vocês estão ajustando e trazendo não só estratégias de manejo, que eu acabei de falar, como ferramentas para ajudar a planta nessas condições. Então, assim, a Elicite, ela está trazendo uma solução que nós vamos falar no segundo momento, que é que, por exemplo, ajuda as plantas a suportarem melhor essas condições. É só problema, gente? É só problema? É só seca? É só calor? É só problema? Não. Muitas vezes, pode ser até, geralmente, um excesso de chuva que causa nebulosidade. O excesso de chuva também é um problema, algo que aconteceu no Rio Grande do Sul. O excesso de chuva causa no solo, geralmente, uma lixiviação dos nutrientes, uma menor capacidade da planta de absorver nutrientes. Então, o excesso também é prejudicial. Não só a falta de água, mas o excesso. Temperaturas altas é importante, mas, geralmente, agora, o que está acontecendo, eu estou em Curitiba. Ontem, estava aqui um absurdo, devia estar uns 30 graus a temperatura. Não é normal para nós aqui. De noite, deu uma chuvinha, a temperatura cai para 20, cai 10 graus. Como que essa diferença, essa temperatura, essa queda, essa temperatura baixa, afeta as plantas? Então, isso aqui é um pouco, Andressa, Andressa, toda a equipe, isso aqui é uma foto, até ficou um pouquinho escuro, desculpe, mas, assim, é um pouco do que eu vou mostrar semana que vem. Essa aqui é a mesma área, foto de cima, foto de baixo, é onde a gente fez a aplicação, o acompanhamento do produto lá no Rio Grande do Sul, um solo, que é um solo argiloso, mas altamente pedregoso, e a janela entre a última chuva e a aplicação e depois a chuva foi muito grande. O milho, geralmente, o efeito dele, depois que ele tem uma falta d'água, é enrolamento de folha, isso mostra que ele já não está mais absorvendo a água, ele está retendo o máximo que ele tem, então ele enrola, retém a folha, e provavelmente nesse caso aqui, isso já aconteceu, mas aqui ele deixou de produzir, de estar ativamente quando eu estava lá plantado. Então, olhem a diferença que está, isso aqui eu vou falar mais a fundo, mas é 14 dias depois da aplicação do produto, a diferença é brutal, isso é um pouco do que a gente vai trazer para vocês a semana que vem. E assim, o fitoesterol, que é a essência da licite, que eu falei no começo, é realmente fazer com que a planta se adapte a essas condições. Esse é o que a gente vai tratar mais a fundo sobre produtos, sobre tecnologia, e na semana que vem com vocês, na próxima quinta-feira. Então, assim, como esses fitoesteróis, em função desses fatores que eu acabei de falar, podem fazer com que a planta, o milho, a soja, o trigo, o algodão, o feijão, vamos falar, várias culturas, podem suportar melhor, não só suportar, mas continuar produzindo e lá no final entregar rentabilidade e produtividade para o agricultor. Tá bom? Então, eu vou fazer um convite para vocês já de pronto, para que se programem, para que estejam conosco semana que vem. Está gravado, né, André, essa apresentação. Eu acho que... Eu não vi se vocês fizeram alguma pergunta ou não, vou até parar aqui o compartilhamento. Mas, assim, eu estou nas redes sociais ali, eu posso deixar até no chat aqui o meu telefone, para vocês, se tiverem qualquer dúvida, entrar em contato. e, assim, estou à disposição de vocês. Então, tentei cumprir o prazo aí, acho que 8h44, passei um pouquinho do que eu planejei, mas, para hoje, eu acho que é para dar um overview geral do cenário. Está certo? de trota, Andressa, fiquem à vontade. Só vou botar no chat aqui, acho que deve ter o chat, né? Perfeito. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Acredito que, provavelmente, as perguntas vão surgir, mas na semana que vem, né? Hoje, a gente trouxe um cenário inicial, para na semana que vem, a gente fazer algo especial para vocês. Então, o próximo Aniproduce será com um lançamento, será com algo muito bacana, que, com toda certeza, vai fazer diferença no campo para os nossos produtores. Carol, muito obrigada, viu? Então, tá bom. Ele deixou o contato dele ali no chat, se algum momento ficar com alguma dúvida, pode acionar ele também. E agora, eu convido o nosso querido Sandrinho, Sandrinho, para conversar com vocês, para fazer o lançamento. Tá bom, obrigado. Carol, excelente apresentação, hein? Muito bom esse produto. Conversei com o pessoal aqui, com o Heraldo, quando vieram nos apresentar, disse que isso tem muito potencial aí, tem muito potencial de venda na produção. Falando de venda, pessoal. Desculpe, Salsandrinho. Andrinho, você me falou assim, é para deixar o pessoal curioso, então, hoje, eu só deixei curioso. Não queria falar nada. Deixou mais curioso. Então, tá bom. E, olha, falar para o César ali, o César Nogueira acertou. 650 sacos. É isso aí, gente. Vamos lá. O material, principalmente, que vocês trabalham da SEMP, tem um potencial gigantesco. Vamos lá. Vamos trabalhar, vamos vender, que dá para ganhar dinheiro com isso. Legal. Falando de venda, então, pessoal, o que que nós... o que que Andressa... Deixou vocês aí curiosos sobre uma nova funcionalidade no aplicativo, justamente para dar uma opção a mais para vocês, tá? O que que nós preparamos, então, e aí eu vou pedir para o Rodrigo me ajudar aí na apresentação, tá? A gente vai fazer aqui um... uma apresentação em dupla. Eu vou colocar no aplicativo a parte do que o consultor, vocês, no caso, tem acesso, e o Rodrigo vai mostrar como que ele faz do nosso lado aqui para entregar para vocês o que vocês pedirem. Nós lançamos, e vocês devem já... Eu vou só apresentar a minha tela aqui. Você já deve ter visto no aplicativo, ele atualiza automaticamente, que vocês têm lá uma nova funcionalidade. Já aparece na tela inicial de vocês. Essa nova funcionalidade, ela é... a sala de cotações. É um pedido que vocês mesmos já fizeram antigamente, tá? E nós retornamos aí essa funcionalidade para o aplicativo. a sala de negociações, ela continua, tá, gente? E a sala de cotações é algo novo. Então, por que a gente tem essas duas salas aqui? Na sala de negociação, prestem bastante atenção nessa diferença, tá? Na sala de negociações, é para vocês tentarem em contato conosco a respeito do produto que já é no portfólio. Então, temos lá as sementes de milho, nós temos sementes de soja, nós temos alguns outros produtos que são produtos que já estão no nosso portfólio com preço, prazo, tudo certinho lá. Na sala de negociações, vocês vão entrar lá para negociar alguma coisa referente àquele produto. Agora, se vocês não encontrarem um produto no nosso portfólio, vocês vão utilizar a sala de cotações. Então, ah, Rodrigo, eu não tenho ali um produto, eu tenho aqui um negócio que eu estou conversando com o produtor, eu quero um preço, eu quero uma forma de negociar esse produto mesmo não estando. Eu vou entrar na sala de cotações, tá? Eu vou solicitar uma cotação. Então, ao solicitar uma cotação, a gente vai selecionar o tipo de produto, vou selecionar aqui um fertilizante, tá? Ah, eu quero um, vou colocar aqui um fertilizante KCL, tá? Eu vou informar o valor, então lembrem, gente, fertilizante, a gente tem aquelas regras que são dos fertilizantes que a gente precisa vender aí quantidades mínimas, né? Vou colocar a quantidade aqui mínima que eu preciso, vou selecionar uma data de pagamento, tá? E uma data de entrega. Aí, o importante aqui, pessoal, escrevam o endereço de entrega certo da onde que irá esse produto. Por quê? Porque o Rodrigo, quando for fazer essa cotação, ele precisa saber o mais, ou exatamente o mais próximo possível da onde será entregue para ele ter um preço também, porque esse produto que será cotado será cotado com entrega ao produtor, né? Então, coloquem aqui o endereço certo, vou colocar o endereço fictício aqui. E aí escrevi o endereço e eu vou concluir. Essa solicitação, essa cotação foi solicitada. Aí, ela vai aparecer para nós aqui e o Rodrigo agora vai mostrar como que ele faz para verificar essa cotação. Ela vai aparecer para vocês aqui como pendente. Rodrigo, vou parar a minha apresentação aqui. Não, beleza. Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar só jogar na tela aqui para vocês verem. isso aqui. Deixa ele ver. Não foi? Ah, está indo. Está meio lento. Estão vendo, né? Essa aqui é a telinha de visualização que aparece para vocês, não aparece, mas aparece aqui para nós do ADM aqui. Então, quando vocês fizerem essa solicitação da cotação no aplicativo, assim que a gente visualiza. Importante ressaltar aqui o que o Sandrinho comentou, a questão do produto e quantidade. No caso, ah, eu vou fertilizando e que a CL, ok, está descrito ali, mas se eu quero um produto, vamos supor, uma soja, eu quero ela tratada, não, não quero tratada, eu quero uma específica. Então, menciona o mais claro possível que for aqui para... Pode falar, chefe. Não, 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 pode terminar, Rodrigo, quando você terminar, eu falo. Ah, tá, beleza. Para ficar mais claro até, para a gente não perder tempo, né, ter que entrar em contato com o consultor que fez a solicitação, tirar alguma dúvida, alguma coisa, né, então, quanto mais detalhe colocar no nome do produto, ainda melhor. Ah, e o, vamos dizer assim, usar com bom senso a sala de cotação, né, eu me refiro a não perder tempo de vocês, nem nossa, né, eu digo, ah, eu quero um pacotinho, eu preciso de um quilo de amendoim, por exemplo, né, o produto que a gente não tem no portfólio e não por pouco quantidade assim, não, não, não seja interessante que eu reatrase, entende, mas que seja uma coisa que vá render tanto para o consultor quanto para a empresa, né, eu refiro nesse ponto, né. Então, aqui, quando ele aparece os produtos, ele aparece todo detalhado como eu falei, endereço bonitinho, como o Sandrinho falou, pela questão do frete, e aqui, eu já, quando ele já lança, já vou, opa, foi, não trocou a tela aqui, o dele, ah, não trocou? Ah, aqui, compartilhar essa aqui, agora foi, aí, ó, eu vou me basear naquele endereço para nós calcular o frete, como a gente dá com o produto entregue na propriedade, né, e vou contar o produto. Quando eu retornar para vocês com os valores, vamos supor lá, 3 mil reais no BEG, a informação sempre do unidade de medida também é bastante importante, tá, prazo de pagamento, então, a gente sabe que o fertilizante está antecipado, mas, enfim, a gente vai botar essas informações mais tarde aqui no aplicativo também, e essa data de expiração que vai aparecer para vocês, o porquê dessa data de expiração, por exemplo, o fertilizante, é uma coisa que o valor muda diariamente, então é a data que vocês têm para dar o aceito naquela cotação, não, ah, eu quero seguir esse negócio, ah, não, não quero seguir, então isso aí é uma observação. Quando eu atualizar aqui, já, vamos ver se aparece aqui, deixa eu ver nessa outra telinha aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, aí, ela já vai dar guardando resposta, aqui que volta no aplicativo para vocês, se vocês vão querer continuar a negociação ou não, se vocês recusarem o maior assunto, se vocês derem um aceite, eu vou atrás de comprar o produto e liberar para vocês de estar direto o pedido no aplicativo. É importante lembrar, pessoal, o seguinte, a sala de cotação é única e exclusivamente para produtos que não tem no portfólio, tá? Produtos que tem no portfólio não entra em negócio, em cotação, porque cotação é para a gente buscar no mercado aquilo que não há no portfólio, Então, peço a vocês, assim, muita atenção para não confundirem salas de negociação com salas de cotação, tá? A cotação é para aquilo onde a gente vai fazer comunicado, vídeo, tudo, explicando para todos, mas assim, a cotação é para aquilo que não há no nosso portfólio. Exatamente. E só um ressalve, assim, eu vou procurar sempre vocês lançar já a cotação ali, já ir atrás do item e dar o retorno para vocês. A gente vai me estipular em um prazo de 48 horas para retorno, seria a produção mais difícil de achar no mercado, às vezes demora um pouquinho mais, mas em prazo, vamos supor, vamos jogar 48 horas para dar o retorno, mas assim que ele caiu o pedido, eu já estou indo atrás. Beleza? Sandrinho? Perfeito, Rodrigo. Quando ele já respondeu, quando ele respondeu lá para vocês, aparece então no aplicativo Aguardando Resposta, vocês vão abrir esse Aguardando Resposta e tem aqui, você tem tantas horas para responder conforme aquela data que ele colocou lá e eu aceito ou recurso. Então, opa, valor cotado a 3 mil, tá legal, eu vou aceitar essa cotação, ele já vai aqui, pronta para catalogação, o que é isso? Ele vai entrar no catálogo de produtos de vocês, aí vocês vão poder inserir o pedido. Simples, prático, prático, rápido e podem nos ajudar a vender muito mais no campo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade, se não estiver com dúvidas, Andressa, estamos da nossa parte, seria isso. Pessoal, fique à vontade, o Sandrinho disse que não vai responder ninguém no WhatsApp depois ficar com dúvida, que é para tentar ficar para tirar dúvida agora, e o Rodrigo também não, brincadeira pessoal, mas é um momento importante para ter essa linha, né, direta com o pessoal aqui do escritório, então, fiquem à vontade, uns minutinhos e a gente encerra a nossa Uniproduce de hoje. Pelo jeito, não ficou nenhuma dúvida, né, Trota? Então, vamos levar em consideração. Ficou, então, gente, muito obrigado, obrigado a todos, muito bom o lançamento, Time Produce, eu mandei para vocês ali no grupo um link para a gente entrar na outra reunião agora, já de imediato, então, muito obrigado a todos, e um ótimo resto de semana aí, muito sucesso, muito bom negócio. Obrigado. Obrigada, pessoal, até a próxima quinta-feira com o lançamento de um novo produto, e tenha um ótimo resto de quinta-feira e um ótimo fim de semana para todos vocês. Obrigada.